Este vídeo apresenta uma poderosa oração a Zepelintra, que é capaz de ajudar a superar qualquer dificuldade na vida. O canal Umbanda Brasil traz essa prece para aqueles que buscam o auxílio do guia espiritual Zepelintra, conhecido por sua habilidade em lidar com questões materiais e espirituais. Essa é uma oportunidade para todos aqueles que acreditam no poder da oração e da espiritualidade para superar os obstáculos da vida. Com a ajuda de Zepelintra, é possível encontrar força, coragem e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia e seguir em frente com confiança e determinação. Supere qualquer dificuldade com essa forte oração a Zepelintra. Saudações a Jurema Sagrada e a seu Zepelintra. Ninguém é maior que Deus, seu Zé, somente ele é supremo. Mais uma vez, recorremos a você, amado padrinho e valioso amigo, para pedir seu socorro e auxílio paternal. Você é nosso guia e bússola, nos oferecendo esperança por dias melhores e por isso te ouvimos dançar seu samba livremente pela Umbanda. Confiamos em sua proteção, seu Zé, e sabemos que nunca deixará um afilhado sem bênção ou ajuda. Bom malandro de fino trato, pedimos a Deus que permita que você chegue até nós trazendo soluções para as dificuldades que enfrentamos. Conhecendo todas as linhas e orixás que governam nossas vidas, pedimos que nos ajude e proteja em todos os aspectos. Que pela sua intercessão junto ao Xóssi, nunca falte alimento em nossas mesas e que todos os que sofrem com fome, pobreza e miséria possam ser sustentados. E que acima de tudo, nunca nos falte o alimento espiritual e o conhecimento para melhor servirmos o plano divino na Terra. Pela sua intercessão junto ao GUM, pedimos proteção contra aqueles que desejam o nosso mal. Que possamos ser invisíveis para nossos inimigos e que você nos proteja de todos os ataques e ameaças que possam afetar nossa integridade física e espiritual. Que também possa nos inspirar a disciplina e retidão para nunca nos tornarmos inimigos ou desafetos de ninguém. Pela sua intercessão junto a Iemanjá, pedimos proteção contra todos os perigos, especialmente aqueles causados por nossa própria distração ou interesse. E que você possa nos guiar com doçura nos momentos apropriados, mas nos ensinar a sermos fortes quando necessário. E pela sua intercessão junto ao Xum, que possamos manter constantemente o amor próprio, para que possamos compartilhá-lo com aqueles que não conhecem esse sentimento poderoso e genuíno. Seu Zepelintra, guia de muitos na religião de Umbanda e Kimbanda, é reverenciado por sua sabedoria, seu jeito malandro e sua lealdade aos seus afilhados. Ele é conhecido por ser um padrinho amoroso e protetor, sempre disposto a ajudar em tempos de necessidade. Seu Zé é um mestre da magia, capaz de realizar feitos impossíveis e de ensinar seus afilhados os segredos do mundo espiritual. Muitas pessoas recorrem a Seu Zé para pedir ajuda em questões financeiras, amorosas, de saúde e espirituais. Ele é um guia que pode trazer soluções para problemas que parecem impossíveis. Seu Zé é também um símbolo de justiça e equilíbrio, capaz de trazer harmonia para as vidas de seus afilhados e de resolver conflitos que parecem insolúveis. Além de sua habilidade com a magia e sua proteção, Seu Zé é também conhecido por seu amor pela música e pela dança. Ele é um grande animador de festas e é frequentemente invocado para trazer alegria e diversão para as vidas de seus afilhados. Seu Samba é inconfundível e sua energia é contagiante. Seu Zé é uma figura complexa e multifacetada, capaz de trazer diferentes bênçãos para as vidas daqueles que o buscam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Esperamos que esta oração possa ajudá-lo a superar qualquer dificuldade que esteja enfrentando. Se você gostou do vídeo e deseja continuar acompanhando conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Além disso, deixe seu like para que possamos saber que este vídeo foi útil para você e compartilhe com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dessa oração poderosa. Juntos, podemos propagar a luz e a paz que a Umbanda nos traz. Axé. A CIDADE NO BRASIL